Oh Deus, no sacrifício de estrangeiro Minha coração vive apertado Foi tanto sofrer calado Com saudade e com dor que não carrega nos tron Amar, recebes morna, boas entregas Flasma um dia nos filhos que a gente mais saudade Nos mãe que a gente ora ses filhos que vai Pater a longe na vapor de imigração Na vapor de imigração Na vapor de imigração Minha povo Fiz de esperança No fim capeno de um tamão E cada dia ser mais grande Com força da extradição Bento Espalhado no mundo Na labuta com o mar não foi valente No dente e pedra rabata orgulho Na vapor de imigração 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 Na vapor de imigração